E diretamente da cidade de Iberapuã, grande Djalma, grande secretária da educação Olha, nós estamos justamente aqui para marcar presença e também já saber do futuro que está pela frente Primeiro de maio, dia do trabalhador, também tem o dia das mães e a festa de juninas aqui que é prepoderante Djalma, como é que está preparado aí todo esse contexto aqui do Iberapuã, como sempre? Bom dia Franedi, bom dia região, com muita satisfação que a gente recebe aqui vocês Para a gente estar falando da nossa cidade, nossa cidade que está aí a todo vapor Trabalhando para melhorar a vida dos nossos munícipes Nós temos aí várias coisas para acontecer, nós temos reformas de praças que nós estamos trabalhando Calçamento que está acontecendo na rua Torre Mangabeira, já aconteceu em outros bairros com recursos próprios Estamos trabalhando nas vilas a todo vapor e falando para vocês e fazer um convite Nós temos o primeiro de maio, né? E é o dia do trabalhador que vamos estar fazendo um trabalho lindo, maravilhoso aqui E nós temos aí pela frente, nós temos a festa junina e nós estamos nos organizando aí a programação para fazer uma bela festa E antes disso Franedi, nós temos aí a festa dos mouros lá na Vila Juazeiro que vai ser 12 e 13 de maio Estão todos convidados, né? Nós vamos ter lá bandas, vamos ter gargantas de ouro e tantas atrações que vamos ter com a comunidade lá E a comunidade está lá de braços abertos para receber toda a região nessa grande festa E Mirapuã, como sempre, trabalhando da melhor forma possível para atender aí toda a nossa comunidade Todos os nossos munícipes com obras com recurso próprio E aguardando até recursos do governo do estado, que é o caso de uma reforma da praça Geraldo Chacra Que o prefeito já assinou o convênio, estamos aguardando para começar E mais um calçamento, mais em média 6 mil metros de calçamento que vamos começar lá no bairro Panorama Valeu, meu doutor, secretário de educação A senhora também já tem o dia das mães e a mãe, dia das mães e as festas juninas chegando Bom dia, nós temos aí, vamos deixar, mas já colocou, nós temos o dia 1º de maio Nós temos a festa dos moros e nós temos também as escolas que estão todas juntas para comemorar o dia das mães Que esse ano quer fazer um evento, um evento diferente, uma festa diferente Então estão todos convidados, Mirapuã está com os braços abertos para receber nesses eventos E é com muito carinho, com muita vontade de fazer o melhor que estamos preparando esses eventos a ser acontecido O dia 1º de maio, muitos prêmios, né, Djalma? Algumas, muitas modalidades para ser trabalhado durante o dia inteiro E nós temos a festa dos moros, como ele já colocou, nós temos também o São João, como Djalma já tem colocado Então nós estamos aqui, contamos com todos vocês Franete, inclusive o prefeito Calixto está nesse exato momento em Brasília Buscando mais recursos aí para o nosso município Com certeza ele vai chegar com alguma novidade que nós vamos estar em breve informando para todos O nosso prefeito ele não mede os forços, está o tempo todo correndo atrás para Mirapuã o melhor, né E sabe que o povo também gosta, além de todos os eventos, tudo que faz o povo É um povo que gosta de festas, né, Djalma, gosta de viver bem Então nós contamos com todos vocês O momento é muito estar presente realmente, correndo atrás para que isso venha a acontecer Ter os jogos da amizade também, eu até coloquei aqui no aniversário da nossa cidade Dia 20 de julho Nós temos a festa junina e esses outros eventos que vão acontecer O nosso prefeito hoje encontra correndo atrás para trazer o melhor para a Ibirapuã, para a nossa cidade